Notícias Interativas. Notícias Interativas. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Ajude a produzir as melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificação. E saiba tudo em primeira mão. Ah, e não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos motiva a oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade. Novidade é... Interativa.